Bebê do bem versus do mal Os balões vermelhos representam o mal E tem desafios Já os balões brancos tem recompensas E o bebê Javi que vai escolher Os balões, então valendo Pessoal, nesse desafio O Javi vai decidir O que a gente vai fazer Se ele escolher do bem, que é o balão do branco Vai acontecer uma coisa boa Agora, se ele escolher o vermelho Que é do mal, aí Joque em pó Eu não sei se isso é bom Valendo Pega o balão Pega, filho Vamos pegar E o Javi já começou escolhendo o balão do bem Ele escolheu o do bem E eu ganhei dois reais Sabe o que dá pra fazer com dois reais? Pouca coisa, quase nada Mas pelo menos ele não escolheu o do mal, né? Acho que eu vou comprar uma paçoquinha É, parece que a Franzinha se deu mal, hein? Bom, como vocês viram aí O Javizinho escolheu o do mal Vamos derreter o gelo Com a mão Não se preocupem, pessoal Não se preocupem que eu tô aqui pra ela não trapacear É com a mão, não é com a boca Ó Ai, ai, ai Parece fácil porque o gelo é pequeno Mas não é, tá, gente? Dói Acho que você não vai conseguir Desiste Não Desiste Não Dessa vez eu não vou desistir Ela vai desistir Não vou Vai Não vou Gente, eu não tô aguentando mais Tá acabando, tá acabando Nossa senhora Dói, gente Tá acabando, tá acabando Agora tá mais fácil Porque ele tá menor, gente Aí Eu disse que eu não ia desistir Acabando Os últimos segundos E Acabou Agora é a vez O Ravinho escolhe de novo Uhul Escolhe O Mal, Ravinho O bem O izinho deu sorte de novo É, caiu no do bem De novo Ainda bem, né Mas o meu prêmio foi um pão Assim, não tô querendo falar nada Não sabe produção Mas um pão de prêmio E dois reais Tá difícil o orçamento aqui, né Pelo menos é do bem, entendeu É do bem, claro O pão, o pão alimenta O pão é bom Não parece sim Não, porque no ingresso Tá mais Que é bom Nossa Também não vou te dar, não Tá vendo, Damon Ê Franzinha Também deu sorte dessa vez Ih, eu ganhei 50 reais Parabéns, hein Eu tô vendo alguma coisa Muito errada aqui, tá Porque a produção me deu 2 reais e um pão O total dá uns 3 reais isso aí Agora você ganhou um prêmio E já fez 50 Mas é o prêmio da vez É sorte Preferir Ó, eu tô ficando nervoso Meu Deus Como esse menino reclama Ih, parece que a sorte do izinho acabou, hein Seguinte Então o desafio agora vai ser Rolar no asfalto por 100 metros Você veio assistir, né É óbvio Você acha que eu ia perder isso? Cara, a gente tá aqui no meio da rua E você vai ouvir aí Tipo, às vezes um cachorro latindo Isso é normal Porque nós estamos no meio da rua Realzão E eu vou atravessar esse quarteirão Rolando Que ele dá 100 metros Boa sorte Será que eu vou conseguir? Vamos ver Vou testar o asfalto antes, né Tá quente Tá, mas acostuma, né Bora, né O segredo pra rolar é Rolar Eu acho que não vai ser fácil, hein É um pouquinho longe Tô pegando o tronco Vai, izinho Nossa, eu fiquei tonto Vai, vai Falta muito ainda Tá só no peço Meu Deus Eu fiquei muito tonto É muito difícil Vai, você tá no meio da rua Meu Deus É muito difícil Eu não aguento mais Esse asfalto aqui Eu vou devagarinho Porque senão eu fico tonto Muito rápido Bora, izinho Que eu tô com calor, gente Pode ir e entrar Não, eu quero ver Vai que você rouba A produção não ia deixar eu roubar O problema é quando eu paro O chão tá quente Então eu tenho que fazer isso rápido Ai E uma das piores partes É que tem um monte de gente me olhando Você dá risada, né Vou ficar aqui na sombra, tá Eu queria derreter um gelinho só Tchau Só mais um pouco Eu tô zoz A cabeça parece que vai explodir, gente Meu Deus Tá muito difícil Tá chegando A produção já tem, já Tá acabando Mais umas quatro geradinhas só Eu não tô aguentando mais De verdade, eu tô tonto E esse sol tá acabando comigo É muito difícil Esse desafio Muito Respira, bora Deu 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 Eu tenho que levantar Nossa, pera E aí? Tá melhor? Nossa Que sensação Horrível Tá, agora eu quero saber Qual foi a sensação mesmo Assim Que você passou ali, sabe Rolando naquele sol É o seguinte Nunca façam isso Depois de comer o pão Minha barriga encheu, né E quando eu fui rolando muito Começou a me dar ânsia de vômito Porque eu comecei a ficar tonto Sabe quando você gira muito Num brinquedo e dá vontade de vomitar? Sei, eu sei Então eu fiquei mais ou menos Com essa sensação E eu tô voltando agora Mas pensa, você conseguiu Sim Agora boa sorte O Ravi vai escolher do mal Vai escolher do mal Vai escolher do mal Hum E o Ravizinho escolheu do bem, galera E olha só o que eu ganhei O hambúrguer Muito bom O izinho tá acabado É, parece que a minha sorte acabou Beleza Então o desafio é comer uma pimenta inteira O que você acha disso? Eu acho que você não vai conseguir Eu vou conseguir Eu acho que você deveria desistir Eu confesso que eu nunca comi uma pimenta dessa inteira Só um pedaço Eu posso tirar o cabinho, né? Sim Cabinho não é de comer, né, o izinho? Meu Deus E se eu comer igual o macarrão? Não Sem morder? Ah Desiste Não vou desistir 3, 2, 1 E ele mastiga ainda Eu achei que ele engoli Fala alguma coisa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vou pegar fogo na boca Meu Deus Não consigo falar É muito perdida Desiste Você vai comer outra parte? Ele tá passando mal, galera Fica mágoa Se for vomitar Me avisa Vou me sair daqui Gente É a primeira vez Que eu vejo Ir fazendo alguma coisa parecida Tá tudo bem? Ele não quer falar Fala comigo É impossível Pode desistir? A minha boca tá queimando tudo Pode desistir? Não Mano Só vou beber uma aguinha Ninguém disse que eu não posso beber água Caraca, mano Como assim? Esse com certeza É o desafio mais difícil Que eu já passei Nossa É muito difícil comer essa pimenta É a comida mais difícil de todas Minha boca tá ardendo Vai desistir? Calma Falta a metade A Franzinha tá aqui pra acompanhar de novo Você não tá acreditando nisso Gente, eu não tô acreditando Já falei pra ele desistir Porque vai dar ruim esse tômago Mas ele é teimoso Não, vai dar certo Eu não posso perder Porque você tá falando isso Pra eu perder pra você Eu não vou Vai 3, 2, 1 Foi Você engoliu inteiro? Ele nem mastigou dessa vez Ele engoliu inteiro Tá queimando agora por dentro Dói a boca Mano Ele é muito doido Consegui Consegui Eu comi Agora como que vai sair Eu não sei Gente Eu achei que eu ia ganhar esse desafio Eu não vou desistir Eu não vou Ai, Javi, escolhe do bem pra mamãe, por favor Vai, você consegue Ai, 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 ai Tem que subir na cama Não Não Se não, eu ganhei ele Do bem Galera, caiu do bem Mas assim, eu não sei se é do bem, se é do mal Porque é um Doritos, só que apimentado Será que é igual o seu? Eu tô achando isso aqui uma palhaçada Tudo que é meu cai do mal E tudo que é dela cai do bem Se ver Eu acho que nosso filho tem alguma coisa contra você Será? Tadinha, nem sabe se é bagulho Hum, bagulho Não, tem que comer Hum Isso aqui é um Doritos? É um Doritos Parece a pimenta que você comeu Vem enrolado Hum, é ardido Mas não é igual o seu Óbvio, né? É gostoso Deixa eu ver se é apimentado Cara, você acabou de comer uma pimenta Porque minha barriga tá doendo 100 é muito, né? Mais força, vizinho Vai que você consegue Vai, vai, vai Alguém tá contando? Oito A pimenta deu ruim, gente Desculpa, não vai dar Eu vou ter que ir pro banheiro Ai, gente Ai, ganhei, ganhei Ganhei Tadinho, Luizinho Deixa eu ir lá ver se ele tá bem Ô, Luizinho, você tá bem? Ô, Franzinha, é melhor Deixar eu quieto aqui Entendi Então, né, gente? Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho aí, beleza? Um super beijo da Franzinha A vencedora desse desafio Tchau!